Olá, estamos iniciando mais um boletim informativo nesse período de pandemia do coronavírus. A Prefeitura Municipal de Santa Maria informa que a campanha de vacinação contra a influência, a gripe, que iniciou nesta segunda-feira, 23 de março, foi suspensa. Conforme o Poder Executivo Municipal, as mais de 17 mil doses doadas pelo Governo do Estado ao município foram aplicadas em apenas um dia. Essa campanha, que é uma campanha de nível nacional, tem, nessa primeira etapa, como público-alvo, os idosos e também os trabalhadores na área da saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a retomada da campanha de vacinação provavelmente vai acontecer até o final dessa semana. Então gostaríamos de solicitar a você idoso, você idosa, que nos acompanha nesse momento, não saia de casa até a retomada da campanha da vacinação. Fique em casa. O mais importante que nós podemos fazer agora para combater essa pandemia e voltarmos à normalidade das nossas vidas é ficarmos em casa. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.